Nós temos para você agora os números do mercado do suíno. O mercado do suíno que apresentou uma alta bem significativa nos últimos 30 dias. O preço médio do suíno vivo aumentou em 14,5%. Nós temos para você agora os números da Agência Rural Business com base nas principais praças do país e também o preço médio Brasil. Acompanhe comigo. Primeiramente nós temos as cotações do suíno, suíno vivo por estado e o preço médio nos últimos 30 dias e a evolução também nessa pesquisa. Você acompanha aqui, em São Paulo, o preço médio do suíno nos últimos 30 dias fechou em R$ 4,41 com alta de 6,09% nos últimos 30 dias. Em Minas Gerais, R$ 4,37 com alta de 18,27%. No Paraná, R$ 4,31, alta de 18,55%. Rio Grande do Sul, R$ 4,15 o preço médio do quilo vivo do suíno. Nesse último mês, na evolução, apresentou alta de 11,28%. Em Santa Catarina, R$ 4,11 com alta de 13,04%. Nós temos aqui mais praças. Você acompanha a cotação do suíno, o preço médio e a evolução nos últimos 30 dias. Em Goiás, R$ 4,04 com alta de 19,89%. Em Mato Grosso do Sul, R$ 4,16 o preço médio com alta de 10,51%, alta nos últimos 30 dias. E em Mato Grosso, R$ 3,95 a maior alta das praças analisadas. Foi em Mato Grosso, que apresentou alta nos últimos 30 dias de 20,39%. Numa próxima tela, nós temos pra você aqui o preço médio do suíno com base nas praças que você acabou de ver. Nós temos essa média Brasil, é uma média feita pela agência Rural Business, uma média simples e diária com base em oito praças de produção. No dia 22 do mês de novembro, estava em R$ 3,93 o quilo do suíno vivo. No dia 28, apresentou alta chegando a R$ 4,06. No dia 6, chegou a R$ 4,25. Já no dia 12 de dezembro, apresentou uma nova alta chegando, ficando em R$ 4,34. No dia 19 de dezembro, fixou em R$ 4,50 e esse preço esteve até ontem, dia 22, a R$ 4,50. O preço médio desse último mês avaliado pela agência Rural Business picou em R$ 4,18 e a variação foi de 14,5% o preço médio nacional do suíno vivo em todo o país.